Vamos ler em João no capítulo 10 a Bíblia, quem tem a Bíblia, quem tem? Vamos ler. Diz assim, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, você entende isso? Você sabe o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, que a bispa quando orava falou isso. Ele não entra de qualquer maneira na sua vida, na vida da gente não, ele só entra com a nossa autorização, em tudo que eu e você precisarmos, Deus só vai agir se abrirmos a porta para ele. Se você der uma autorização, aí ele vai trabalhar na sua vida, se você não der, ele não vai trabalhar. Aquela palavra, se você quiser, amém? O ladrão, ele entra por outra parte, qualquer brecha que você deixar na casa ou no aprisco, qualquer greta, qualquer coisa, qualquer buraco, ele entra. Mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que muda a vida das pessoas, só entra com autorização, com convite, se você não convidar, o Senhor não entra na sua vida, você deveria convidá-lo, convidá-lo para entrar na sua vida física, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida econômica, nos seus negócios, não é? Bíblicamente falando, tudo que eu e você nos propusermos a fazer, nós temos que convidar Deus para entrar. Senhor, entra no meu negócio, entra na minha viagem. Senhor, entra na minha saúde, você vai no médico. Você vai no hospital, a melhor coisa que você faz é convidar. Senhor, vamos comigo, entra nessa cirurgia, nesse exame. É. Entra na minha vida. Porque quando a gente o convida, o permite ele entrar, a gente vê o resultado, a gente sente as coisas fluírem, o mundo fica assustado. O mundo se assusta. Eu vi um negócio que mandaram para mim, eu fiquei meio triste na hora, depois eu glorifiquei a Deus, mandaram no meu celular. Alguém dizendo assim, você acha mesmo que alguém que é golpeado daquele jeito no pescoço vai estar de pé no dia seguinte? Não é no dia seguinte não, eu fiquei na mesma hora de pé. Alguém falando para o outro. Você sabe o que significa? É gente ignorante que não entende que onde e quando Deus entra, tudo se transforma. E olha o que ele diz, o que entra por outra parte, que não é a porta, é ladrão e salteador. Ou seja, esse não pode oferecer nada, só tirar. Só tirar. O que entra na sua vida sem ser convidado, esse só pode tirar de você. Vai tirar a sua paz, a sua saúde, a sua tranquilidade, a sua salvação. Vai tirar o seu sossego, vai te deixar vulnerável. Jesus, ele entra com um convite. Você convida, você abre a porta, aí ele entra. E aí você sente as coisas mudarem. Amém? Então é o seguinte, o pastor das ovelhas, mostra lá. O bom pastor, o bom pastor, ele é diferente. O diabo entra por qualquer brecha que você dá. Ele não. Porém, o que entra pela porta, a porta tem chave. Antigamente era tramela, mas hoje tem chave, não é verdade? Então a porta, ela tem que ser aberta. Ou seja, Deus é tão maravilhoso, que ele nos deixa bem à vontade. Ele pergunta, você quer? Se você falar, eu quero. Aí ele entra na sua vida. Ele entra na sua casa, nos seus caminhos, nos seus negócios, na sua família. Sabe quando é que você abre a porta para ele entrar? Quando você ora, quando você jejua, quando você se arrepende dos pecados, quando você se humilha diante dele, quando você se submete a ele, quando você busca um conserto com ele, quando você o reconhece como o único Deus, aí você está abrindo a porta, escancarando a porta. Eu sei porque foi assim comigo. Eu ficava só reclamando, não, que Deus não existe, que Deus não olha para mim, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Alguém falou assim, você já observou lá que ele só entra se você abrir a porta e o convidar. Isso significa dizer o seguinte, eu o reconheço como o senhor da minha vida, senhor de tudo. Continua, por favor. Olha o que diz a palavra. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para... Para o quê? Fora de quê? Quando ele olhou na árvore e tinha um rapazinho lá, um homem baixinho lá, pendurado, olhando para ele, ele chamou ele pelo nome? Chamou ou não? Como é que era o nome dele? Zaqueu. Era uma ovelha perdida, mas era uma ovelha. Você está pensando que ele está falando só para vocês que estão aqui na igreja? Não. Ele está falando para o outro lá que me deu a faca ousada, para o outro que fala mal de mim, para o outro que escreve no jornal dele falando mal de mim. Todo mundo é ovelha dele. É porque tem umas ovelhas que insistem em estar presas. e ele chama a ovelha para fora, ele as conduz para fora, para a liberdade, para a vida. É. Não exige esse negócio, não. Isso aqui não é uma facção. Não, é só isso aqui que é de Deus. Não. Tem ovelhinha que é má, mas é ovelhinha. E Deus pode virar a chave da vida dela. Você sabia disso? É. Pode. Você pensa o quê? Que o Zaqueu não era o cão chupando manga? Você já viu o cão chupando manga? Já? Eu também nunca vi, não. Eu vi um cachorrinho, um dia a dia, foi um bispo que mandou para mim, o cachorrinho catou o miolo da manga, ele falou, você já viu o cão chupando manga? E mandou esse bispo, não dei juízo. Ah, meu pai, não tem nada a ver. Um cachorrinho bonitinho, rapaz. Hein? Com uma manga na boca. Mas o cão mesmo, o Zaqueu era terrível, gente. Terrível. Mas ele, ele quando subiu na árvore, aquele gesto, era um convite. Esse convite para o senhor entrar na sua casa, esse abrir da porta, não é necessariamente falar, é uma atitude, é um gesto, é você agir. Você, por exemplo, que está escravizado, dominado pelas drogas, você toma uma atitude e fala, eu não vou mais usar drogas. Aquele momento, e se você disser assim, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, eu não uso mais drogas. ele vai se apresentar na sua porta e vai falar, hoje eu vim passar a noite na sua casa. É isso. Eu não vou mais cometer crime, eu não vou mais agir desse jeito. Ele age, ele entra na sua vida, é um convite para ele. é claro que você não tem força para deixar as drogas, o alcoolismo, para mudar de vida, não, você não tem força, mas o convite, a permissão, a autorização que você dá ao senhor, aquilo ali muda a sua história, é porque ele é quem faz tudo, mas você precisa abrir a porta. Aí ele, ele fala assim, que aquele que entra por outra parte, agora é interessante que, a coisa está tão complicada, o mundo tão estragado, deteriorado, a fé tão ausente nas pessoas, que as pessoas estão com a tendência para o mal, não é verdade? É? Elas recebem fácil. Só que tem muita gente assistindo, e está procurando um defeito. É? Não consegue ver o bem, sabe? Tem uma palavra lá em Jeremias 17, que diz que a pessoa que não confia em Deus, mas confia no homem, ela é como o arbusto solitário no deserto, ela não vê quando vem o bem, é? Aí está escrito bem aí, meu filho? Olha lá. Ela não vê quando vem o bem, não. O bem está aí, o bem é de Deus. Tá? Deus está, está pedindo para você abrir a porta para ele, se você não abrir, ele não entra não, mas se você abrir, ele entra e muda tudo. Agora veja aqui, olha só. depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. põe aí, vai adiante delas, mostra lá. Eu e você somos essas ovelhas que abriram a porta, quando o senhor bateu. Eventualmente, a gente sente um aperto, a gente vê o perigo chegando, a gente vê as coisas dando errado, a gente vê os problemas se multiplicando, e satanás sugere o desespero. Não nos esqueçamos, que para nós que já abrimos a porta, a palavra é aquela ali, ele vai adiante, adiante delas, delas quem? Das ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Por mais que estejamos em aperto, por mais que o perigo possa nos rondar, nos cercar, a gente não pode esquecer que, aquele que, pediu para entrar, e nós permitimos, ele está indo adiante de nós, nós não vamos nos perder. Quem entende a palavra? Você está seguro, igreja, no poder de Deus, eu estou seguro. Nós estamos guardados, pelo poder de Deus. Estamos seguros. É? Sabe que uma vez, um profeta, estava com o servo dele, numa casa, mandaram prendê-lo, para depois matá-lo, o Eliseu, não é? Aí o servo dele acordou, e viu um exército, e falou, meu senhor, o que nós vamos fazer? Esse Eliseu, tinha muita fé, você já leu isso aí? Olha lá, olha o servo, meu senhor, o que faremos? Olha o que o Eliseu falou, respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. que coisa, imagina, você vê o problema, todo dia, é? Você liga a televisão, o sujeito fala, já tem mais de 12 milhões, desempregados, você fala, meu Deus, eu sou um deles, e agora? Agora? agora você vai se apegar a essa palavra, que o pastor, das ovelhas, ele vai adiante de você, e que são mais, numerosos, e mais fortes, o que estão com você, do que aqueles que estão no mundo contra você. Olha lá, Qual o problema então? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a seguinte, que, a diferença entre os cristãos, Eliseu era homem de Deus, sim ou não? E o servo dele? Ué, você ficou em dúvida? O servo dele não era de Deus não? Mas ele estava apavorado, porque ele só conseguia ver o problema, ele só via o problema, tinha um exército lá para prendê-los, é o que ele via, e Eliseu, tranquilo na dele, ficar tranquilo na hora dessa, Eliseu estava tranquilo, aí ele falou, não temas, quer dizer, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco, mas era invisível, a fé existe para isso, a fé existe, para você ter segurança, onde você não vê segurança, para você ter confiança, onde não existe saída, e aí ele orou, falou, abre os olhos dele, aí, o jovem olhou e viu que no monte, atrás daquele exército, que estava atrás deles, estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, em redor de Eliseu, estava cheio de cavalos e carros de fogo, anjos, e os soldados também não sabiam, não, os que nos afrontam, nos atacam, tentam nos destruir, eles não sabem disso, uma coisa eles sabem, que eles tentam, 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 não conseguem êxito, porque ao nosso redor, está cheio de cavalos, e carros de fogo, essa é a minha fé, igreja, Jesus disse, se você me convidar, eu entro, se você abrir a porta, eu entro, eu não vou entrar pela janela, pela grita, não, eu não vou abrir a tramela, com a taquarinha, não, eu vou entrar, se você abrir a porta, continua, por favor, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum, seguirão o estranho, estão ouvindo isso, igreja, de modo nenhum, as ovelhas seguirão, o estranho, toda hora o estranho se apresenta, o estranho entra em qualquer lugar, o estranho, quando você menos perceber, ele já está aí, ele arruma um monte de besteira, um monte de doutrina, um monte de ensino, não sei o quê, um dia desses, um sujeito estava falando mal de mim, um pregador, acho que é das Filipinas, é um irmão, não sei das contas, eu não achei que ele era muito irmão meu, que estava falando mal de mim, talvez um primo distante é acho que é um tal de irmão Lee ele está falando mal de mim eu falei, mas esse sujeito me conhece? ele vem lá das Filipinas e aí eu fiquei ali ouvindo ele falando contra milagre contra um monte de coisa engraçado tem tanta gente se perdendo nos presídios tanta gente morrendo nos hospitais públicos e na Cracolândia, na rua e o sujeito entra na televisão para tentar pescar as pessoas que já são encaminhadas na fé tem coisa errada aí é e ele está querendo uma gretinha uma brechinha para entrar enquanto que o pastor bate ali na porta do ovelho, o pastor verdadeiro Jesus Cristo ele só prega para essas pessoas ele não quer sujar a roupa dele não eu não vi ele orar pelos doentes abraçar os leprosos não já que o lepro nem vai lá também está cheio de lobo travestido de pastor mas ele não quer abraçar a ovelha leprosa porque cheira mal você está entendendo assim ou não? cancerosa não, ele não quer ter problema não ele não ele quer que a ovelhinha já vá lá toda ilustrada tudo arrumadinho bonitinha com a lã toda penteadinha entendeu? isso não é pastor não cuidado o pastor ele bate e a ovelha abre ele entra e ele muda a vida dela amém? mostra lá por favor mas não volta não senão a gente vai ficar de noite toda aqui, tá? olha lá antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos Jesus lhes propôs esta parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus pois lhes afirmou de novo em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvido eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagem você sabe o que é pastagem? quem sabe? eu trabalhava numa fazenda teve uma época que deu uma seca muito grande e o gadinho ficava magro desesperado o meu patrão falou assim ó vai sozinho por aí vê se você acha alguma pastagem algum lugar verdinho aí você volta e com jeitinho leva os bezerrinhos lá esses garrotinhos já que não mamam mais e fica ali tomando conta eu achei eu vi uma vegetação verde e cheguei lá era era um brejo que já não estava mais brejo porque a água tinha secado mas a terra era úmida o barro e o capim angola você sabe o que é capim angola? tipo braquiária assim estava verdinho aí eu voltei e falei ó tem um pastinho bom lá dentro daquela mata mas dentro da mata eu falei é eu fiz até uma picada lá eu procurei você mandou procurar você consegue levar? eu falei consigo deu trabalho mas quando quando os garrotinhos os bezerrinhos viram aquele pasto eles comiam e saltavam de alegria é e aí quando eles estavam estavam bem satisfeitos eu voltava com eles e aí eu procurava um outro pasto isso até chover de novo era trabalhoso mas era legal era gostoso porque eu vi o resultado na vida deles quando Jesus disse sobre a pastagem é que eu e você fomos feitos para vivermos com qualidade de vida na fartura no bem estar mas às vezes há períodos de sequidão e a gente não consegue achar o lugar verdinho sabe aí ele dá a dica o ser humano foi feito para viver bem viver com alegria mas é que a seca existe e é preciso encontrar a pastagem e você encontra quando você entende que fora de Jesus não tem vida não tem qualidade não tem não adianta você inventar não que a minha religião não tem negócio de religião não você me perdoa o que eu vou dizer mas o trem complicado é a tal da religião pensa num trem difícil pensa num negócio complicado é a tal da religião a religião inventa tanto é tanta besteira não que a minha é mais antiga que a minha é dos tempos não sei das contas eu quero saber de religião fica para você eu quero o seguinte eu quero andar com o pastor porque ele nunca vai deixar faltar pasto para mim amém é religião não quero saber não olha lá entrará e sairá e achará pastagem pasto verde qualidade de vida querida tradução ele fala pastagem a linguagem bíblica é basicamente rural pelo tempo que foi escrito antigamente não tinha essas metrópoles o mundo industrializado não antigamente era tudo no cabo da inchada mesmo um aradozinho você sabia disso ou não eu o senhor é desse tempo mais ou menos eu arava terra candiava boi carpia ou capinava como diz lá em Minas não é eu conheço um pouquinho desse negócio de pasto sabe também conheço seca e a seca igreja quando vem lá na roça transtorna tudo a igreja é tão difícil os cabritinhos as vaquinhas as ovelhinhas começam a deixar de dar leite a ficar magrinhas hein a roça de milho não vinga né as espigas ficam chochas murchas e as galinhas começam a ficar magrinhas meu Deus é um desespero a gente não sabia a quem recorrer minha mãe falava vamos dar as mãos a quem dava a mão começava os anjos estão voltando tá cantando até de madrugada cantando pra ver se chovia minha mãe falava eu acho que Deus nosso senhor tá zangado com a gente porque não chove meu pai passava um aperto igreja é um transtorno a cidade tem uma vendazinha pra comprar né é mas lá na roça dá um trabalho até chegar na venda e o dono da venda já tá enjoado que a caderneta tá pendurada lá ninguém paga é um sufoco que você não deu ideia eu hoje eu eu vejo assim eu tô do outro lado né mas eu já passei por isso aí eu eu consigo explicar melhor ensinar melhor porque quando você faz se associa ao senhor jesus é o pastor tudo fica mais fácil igreja é por isso que a gente vê essas coisas grandes acontecendo né hoje tinha um moço lá simples até brinquei assim você parece o bezerra da silva não sei se você viu ele falou assim eu tomei posse botei minhas digitais aí na capa que o senhor vai vestir pra mergulhar lá e Deus fez um milagre na minha vida recebi uma causa de 177 mil se eu não me enganei ele falou é um punhado de capim razoável não é é ou não é é um bom punhado de braquiária não é Antônio você que cortava a capim lá a foice cortava mas quando vinha a seco só o cipó embaixo é eu conheço ali então a alveirinha recebeu um bom punhado de capim não recebeu 177 mil quem viu isso aí só que eu nem mergulhei ainda não quando eu mergulhar você vai ver pasto pra todo que lado ah vai se vai você vai ver você vai ver é então basicamente igreja abrir a porta pro senhor entrar ou entrar pela porta que é ele é se submeter a palavra ao ensinamento atender o chamado né talvez você não consiga seu coração tá muito duro né ou você acha que sabe alguma coisa mas você não sabe nada não nem eu a bíblia tá chamando tá ensinando que não tem outra não Jesus disse eu sou a a a a porta olha lá se alguém entrar por mim o que acontece igreja será salvo se alguém entrar por mim será salvo você sabe que só existe um reino né quem sabia que só existe um reino tem gente tem gente achando aí negócio de Jesus não quero saber não eu tenho a minha religião ela vai me salvar ó igreja vai pela palavra eu não vou dizer vai por mim não é pela palavra e pelos frutos só existe uma porta igreja quem procurar um atalho vai cair lá dentro da fornalha igreja e aí não sai mais não esses aí cheio de diploma né que não sei o que eu lembrei do moço lá o bombeiro que foi socorrer a gente um dia desse ele contou uma historinha pra mim ele falou que a a esposa dele eles assistem o programa né a esposa dele é uma mulher de Deus tal aí a filhinha chegou pra ele falou pai lá na escola a professora me pediu uma matéria uma matéria sobre a origem do homem qual é a origem do homem o senhor me ajuda aí ele falou assim filho o homem veio do macaco falou pra menina olha que sujeito falou pra menina o homem veio do macaco você pode ver que o chimpanzé ele parece bastante com a gente ele foi falando né a menina inteligente na filhinha não aceitou isso ela foi ela foi e falou pra mãe assim mãe qual é a origem do homem só me ajuda nessa matéria aí a mãe falou filha Deus fez o homem no princípio assim assim depois fez do barro o Adão depois fez ele dormir tirou uma costela e fez a mulher e assim assim então por que que meu pai falou que o homem veio do macaco falou não filho ele tava falando da família dele a nossa é diferente é a nossa não que mulher inteligente você acha que essa mulher tava brava com o marido ou não tava né e ele olhando assim ela falou assim ela falou pra mocinha pra menininha falou filho ele tava falando do povo dele lá eu você foi Deus que fez entendeu uai e eu falei pra ele rapaz ele é negão que nem eu assim eu falei meu filho você fica complicando a situação da gente para que esse negócio que o homem veio do macaco dá um duro danado pra explicar isso aí mas ele tava brincando né mas eu achei interessante isso aí ele é muito legal esse bombeiro ele me fez dar risada olha lá aquele negão lá aquele sorrisão lá olha lá aquele negão do sorriso branco lá ele falou que a mulher dele e ele não parece daí tem 50 anos esse cabra ele falou pra menina que o homem veio do macaco não tem juízo não tem mas ele levou uma lapada da mulher dele bem feita eu acho que ela tava muito injuriada mas ela foi serena né falou não filhinha o seu pai tá contando a história da família dele eu tô contando da minha entendeu ela tava brava não tava fala besteira né eu rio muito nesse dia rapaz que coisa que esse rapaz falou devia estar brincando com a filha também não é possível querer deixar a filha levar isso aí pra escola mas é interessante que Jesus não não nos obriga a nada ele não força não ninguém não ele é de forma espontânea né ele chama as ovelhas aquelas ovelhinhas assim problemáticas como o Zaqueu ele chama pelo nome você viu tá escrito ali chama as ovelhas pelo nome Zaqueu desce aí eu vou pra sua casa continua por favor filho mostra lá mostra a palavra o ladrão vem somente para roubar matar e destruir quem é o ladrão ah é o diabo é ele mesmo eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância põe na palavra somente teve um período aí que algumas igrejas estavam tão preocupadas conosco que começou a pregar assim ó cuidado hein lá no Valdemiro tá curando paralítico leproso canceroso mas aquilo lá é o diabo igreja pensa num camarada besta não vem cá olha o que diz a palavra o ladrão vem pra que igreja o que quer dizer a palavra somente quer dizer o que só pra aquilo ali o ladrão que é o diabo ele não pode restaurar ninguém não a gente só consegue dar aquilo que a gente tem ele dá o que ele tem que é a miséria a doença é o que ele tem esse negócio de falar não que o diabo te faz ficar rico faz o que ele vai dar uma riqueza onde ele é um miserável você acha que o diabo tem alguma coisa quem sabia que o diabo mostrou pra Jesus assim coisas maravilhosas e falou se você me adorar eu te dou tudo isso aí quem sabia disso você acha que ele ia cumprir a campanha a promessa de campanha dele hein você acha que você acha que ele ia cumprir ele tava fazendo a campanha pra enganar Jesus pra ganhar ele ó se você me adorar eu te dou tudo isso vê lá o salmo 24 o que que fala o que que Deus fala no salmo 24 mostra lá filha ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém é isso ao senhor pertence a terra e tudo que nela o mundo e os que nele pertence a quem e como é que o diabo vai dar se nele você pode dar alguma coisa que nesse ele é mentiroso e olha com quem que ele tava falando exatamente com o herdeiro esse diabo é burro fala a verdade eu não sei se você defende você não defende não né ah então eu posso falar mal dele não posso pode mesmo então vamos baixar a lenha nele pensa num cabra burro não se ele tivesse conduzido ali o Valdemiro você porque de vez em quando ele conduz o ser humano e o ser humano cai nessa por isso que tá aí desse jeito mas olha quem que o diabo tava tentando enganar ó se você me adorar eu te dou tudo isso aí ó e olha o que que a Bíblia diz ao senhor pertence ao senhor pertence o que igreja? você não enxerga não? olha lá e metade do que tem nela ah é tudo e o diabo tem o que? pensa num sujeito miserável igreja tem nada é pensa num sujeito miserável a única coisa que ele pode dar pra você é isso miséria você não quer isso quer? hum? tudo pertence a Deus se você leva Deus pra dentro da sua casa sua casa se enche de fartura você sabia disso? é? leva ele pra dentro de casa pra você ver ao invés de ficar murmurando reclamando blasfemando duvidando leva o senhor pra dentro de casa amém? é isso o ladrão vem somente pra roubar matar eu vim para que tenham vida e a tenham eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas que bom que maravilha você entendeu igreja? Jesus não vai forçar você a nada se você não quiser mudar ele não vai mudar a sua vida mas se você quiser você fala senhor eu não consigo sozinho mas eu quero mudar ele muda pra você a sua vida é? seja sincera com ele você que tem um projeto um plano um desejo senhor eu quero ser um empresário bem sucedido uma empresária mas eu não consigo sozinho o senhor vem comigo entra na minha vida meu negócio aí ele fala não se você quer eu te ajudo aí ele põe você do jeito que você deseja amém? eu te ajudo eu te ajudo eu te ajudo